Música 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 Olha só! Então se você estiver aqui também na cidade Fica com vontade Fica com vontade Fica com vontade Dona Maria Burgos Fica com vontade E aí pessoal, tudo bem? Alex Fiorelli na feira, sexta-feira E hoje tem feira também na sexta-feira Só tem pergunta aí O dia da feira então Sexta, domingo E tem época que tem semana inteira também Então bora mostrar aqui pra vocês Feira Na sexta-feira Não tá muito cheio Mas tem movimento, gente Tem bastante gente aí Passeando E aproveita pra comprar É mais tranquilo na sexta Do que sábado e domingo Música Ó, infantil Conjunto infantil Música 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 Olha os tênis ó Sessenta Sessenta, setenta, oitenta Pra acertar aí Música Eu gosto do modelo antigo Uma dica pessoal O pessoal tá vendendo muito na feira O modelo antigo de tênis Por oitenta reais Acompanha Acompanha o canal Que eu sempre tô mostrando os modelos novos aí Que tão chegando No preço de oitenta também Modelo novo no preço de oitenta Aí você pega um tênis mais atualizado Então acompanha o canal Olha aqui ó Short de quinze reais A promoção E no verão hein Chique Quinze Top Quinze reais Ó Barato hein Música Música Tem banca aqui Tá fechada Nem todo mundo abre né É o que eu falo pro pessoal Nem todo mundo abre Na sexta também Música Música Olha o Bento ali 2x5 Música 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 Pátio vazio Ninguém na sexta Movimento pessoal É só sábado e domingo mesmo que enche de Música 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 Olha o cordão, o bolseiro, o pessoal que gosta. A gente tem uma estética. É duro, meu. Vou pegar... Pode filmar aí? Gente, essas bermudinhas legais. Hugo Boss. Eu não tinha visto a banca aqui antes. As bermudas bacanas. Essa Hugo Boss bordada é quanto? Quarenta? Sim, que obrigado. Legal. Tranquilo? Sim. Gente, olha as camisetas da Nike. Atualizadas aqui. Esse aqui já é um modelo mais... Olha as bermudas. Igual que eu estou usando. Lá no Chuka tem também. Estou com o Nike maior. O Nike daquele ali. Maior ali. E? Bem? Chique? Cumprimentemos. Ela compra lanche lá no Kiosk. Comprar lanche lá no Kiosk. Comprar lanche comigo lá. Agora eu não estou mais lá, né? Mas vamos ver. Torcer para o Felipe conseguir tocar lá. Dar tudo certo. Se não der certo. Se não der certo, a gente vai ter que voltar para lá também, né? Não dá para... As brinquedinhas. Bastante. As carrinhas. Está bacana. Funciona sozinho. Quanto que é? Quarenta. Quarenta reais o carrinho que sobe sozinho e desmonta. Monta e monta sozinho. Transforma-se. Quarenta. Toalha, gente. Quinze reais. Quinze reais a toalha. Vinte e cinco. Trinta. Mas eu vou falar a verdade para você. Eu comprei na Americana lá. Por... Nas lojas americanas. Propaganda de graça. Comprei por... Vinte reais. A toalhinha é boa. A toalhinha é boa. A toalha ali é muito inferior. Só para ir. Está caro, hein? Trinta reais a Americana. Você compra uma toalha é top. Valeu pelo valor também caro. Com um. Tem uma toalha. Um. Tem um. Na Rio. Tem um muito atrás quando você vem. Um. 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 E é isso aí pessoal, sexta-feira, ó tem gente na passarela, na passarela de frente. Vamos pegar aqui esse outro eixo aqui, que sai ali naquela feira do mato, então de dentro da feira, de dentro da feira, olha lá, rapaz, é a minha gravação, tá indo embora? Tá na hora de ir embora, né? Chique, olha lá quem tá aqui, o Roberto vem pra cá, um retropelado, hein? Grava na feira, sextona, só pergunta, né? Roberto, cara bacana, a gente grava a banca dele lá, né, de bolsa, olha a mochilinha dele aqui, boa, e rapaz, gente boa, fortaleceu a gente aí na parceria, estamos saindo aqui pessoal, ó, estamos saindo aqui, ó, na feira, ó, isso não é, má pena, ó, então de dentro de uma feira, você sai na outra, e descer aqui, você sai nela também, top, ó, Tiago, tô com a camisa do Tiago, gente, tô com a camisa da branca, ó, lá, ó, a camisa tá aberta hoje, a Tiago já abriu na sexta, hein, ó, o banho, né, aí, ó, e aí, Tiago, procura o banho, hein, pessoal, já falaram que vão procurar, né, pô, do mapa, ó, tá vendo? Você tá gravando aí, e bora subir aqui, que não sai nem cima, subir aqui, ó, sai no mapa, ó, é fácil chegar ali no nosso amigo ali, mano, ó, no Tiago, falei com ele, ele nem viu, ó, a tua camiseta dele, boa, peguei três dessa com ele, uma branca, preta e azul marinho, manchadinha aqui, ó, Gael derramou toddy, né, mas manchou, manchou na manga também, dá pra, vou usar, tem que usar, pra gravar, gostosa, malta calor e não afeta, é, o corpo não pesa no corpo, é boa, a camiseta, pano muito bom, então é isso aí, ó, aqui na feira, saindo no mapa, subindo, subindo aqui, ó, saindo no mapa, né, vai pra lá, tem sentido lá, bora aí, e a parecida hoje, é, tem gente, mas tá vazio, considerado vazio, porque quando tem gente, ovo lá, muda a meia, e ovo, 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 Obrigado.